Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tela News 65. Inscreva-se, comente e compartilhe, e deixe seu like e vamos pro vídeo. A atriz brasileira Viviane Pasmanter encantou seus fãs com sua boa forma física. Ela foi vencedora do prêmio de melhor atriz no Festival de Gramado e recebeu indicações para o prêmio Bibi Ferreira e três prêmios Contigo. Em suas postagens nas redes sociais, Viviane mostra sua beleza e recebe muitos elogios dos fãs. A personagem que você fez na novela por amor foi inesquecível para mim, comentou uma fã. Amo você e seu trabalho, disse mais uma seguidora. Como não se apaixonar por essa diva, escreveu um internauta. Os elogios nas redes foram fervorosos. Viviane compartilhou uma foto no Instagram e disse. Eu fiz 53 anos, é um número muito surreal que não tem a ver comigo. Às vezes acho que tenho 20. O interior não chega a esse número. É uma questão de aprender a se cuidar mais em algumas coisas todos os dias. Pessoal não esqueça de se inscrever-se no canal. Você quer ganhar dinheiro sem sair do conforto da sua casa? Você só precisa de um celular ou um computador com acesso à internet. Você quer saber mais? Link nos comentário.